Olá, meus amores! Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como faz aquele ovo colorido. Eu fiz esse vídeo, foi na época da Páscoa, e esse vídeo bombou! Foi o vídeo mais assistido no meu canal. Teve milhões de visualizações. Então, hoje eu vou ensinar para vocês passo a passo. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá para o vídeo? Vamos anotar o material. Ovo, ovo cru, tá? Com a casca e tudo. Tinta, tinta da sua preferência, as cores que você tiver. Um pincel, um material para você quebrar o ovo. Aqui eu estou usando uma faca, e você tenha muito cuidado para usar a faca também. E um garfinho para ajudar a remover todo o ovo lá de dentro. E aí, eu começo utilizando a parte de trás da faca para quebrar a pontinha do ovo. Aí, a hora que você ver que já deu uma trincadinha, aproveita e termina de quebrar com a mão. Então, não deixe que quebre muito, senão o ovo vai ficar muito deformado, né? Então, evita quebrar muito. Aí, você vai tirando a casquinha para depois remover a clara e a gema. Feito isso, olha só o meu quebradinho, foi pequeno. Eu venho agora com o garfo, garfo pequeno, ou um palitinho, tá? O que você tiver aí. Porque você pode, um material limpo, porque você pode aproveitar ainda a clara e a gema. Então, eu fiz assim com o garfinho, ó. Aí, eu quebro a gema e ela mistura com a clara e sai os dois juntos. Olha só. Depois de remover toda a clara e toda a gema, vocês vão lavar, bem lavadinho aqui dentro. E como é isso? É só mesmo chegar o ovo na torneira, deixar entrar água, tira, coloca de novo, tira, faça isso várias vezes. E coloca para secar. Para a hora que você começar a trabalhar com o seu ovo, não ficar pingando, certo? Guarda a clara e a gema, porque está limpo. E você pode reaproveitar, né? Fazendo uma farofa, ou fritando, fazendo uma omelete. Enfim. Aqui, eu já vou começar a trabalhar com esse ovo. Não vai dar tempo de eu lavar, colocar para secar. Então, eu já vou iniciar o processo da pintura. Você pode pintar o que você quiser. Você pode criar. Eu pintei para a época da Páscoa. Está chegando aí a época de Natal. Você pode pintar e fazer umas bolas. Criar alguma coisa. Para você enfeitar a sua árvore de Natal. Eu estou criando qualquer desenho. Só mesmo para estar mostrando para vocês como que é esse trabalho de pintar o ovo. Eu sempre deixo uma parte aqui em cima em branco, porque a hora que você precisa segurar aqui no ovo, para virar para o outro lado, aí você tem uma parte que você ainda pode estar encostando a mão, né? Porque a tinta está fresca. E aqui você vai virando. Vai pintando. E depois você finaliza e coloca para secar. Aqui está o ovo, já pintadinho. Você vai criar qualquer desenho. Vai usar as cores que você tiver. Coloca ele para secar. Eu já estou com um outro aqui que já secou. E você pode enfeitar uma árvore de Natal, assim, feita de ovos. Feita de casca de ovo pintado. Ok, meus amores? Então, foi essa aulinha que eu trouxe para vocês hoje, dos ovos pintadinhos. Espero que você tenha gostado. Faça aí com o material que você tiver em casa. E depois coloque nos comentários, se deu certo. Tá bom? Muito obrigada. Um super beijo a todos. E não esqueça, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Compartilhe meu vídeo. E não esqueça, se inscreveu no canal, 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 se inscreveu no canal